O que eu gostaria de viver, o que não cabe na minha sacola de compras, é unir minha família pra celebrar junto a vida. Pra quem não conhece, minha família mora nos camarões e eu nasci em Brasília. Embora eu não tenha conhecido minha família, eu trago isso comigo no meu sangue, na minha genética, que é a música, que é a dança, que é a arte. Busquei as raízes africanas. Então tudo que eu faço, eu tento sempre levar energia pra contagiar as pessoas. Então imagine juntar toda a família, todo mundo que nunca se viu. Tinha que ser uma festa de mais de uma semana. E você que comprou essa caixa e tá buscando mais celebração na sua vida, a Reserva e a Johnny Walker se uniram pra te oferecer uma experiência excelente pra eu celebrar com todo mundo. Uma masterclass de drinks comandada por um bartender premiado internacionalmente. Tudo isso no local com um dos visuais mais deslumbrantes da cidade de São Paulo. Contamos com a sua presença.